E aí? Opa! Boa noite! Boa noite! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Perfeito! Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando! Beleza! Olha aí! Meu parceiro Jônatas! Grande Jônatas! Você é fera! Eu conheço ele como Shimango também! Meu parço! Meu advogado! Boa noite, querido! Se tiver um som de ventilador aí, vocês vão me desculpar, porque aqui no Ceará é quente, cara! E se eu não deixar a janela fechada, fica um barulho da avenida! E se eu não deixar o ventilador ligado, é um calor que eu não aguento não! Ainda bem que você avisou, acabei de fechar ali, estava com sonda de moto ali rodando! A avenida aqui é barulhenta, tem obra, tem tudo aqui! Beleza, pessoal! Olha, quem está entrando aí, vai divulgando essa live, vai mandando aí na setinha de compartilhar, vai mandando para os seus amigos, tá? Hoje o tema da live vai ser Constituições, a história das Constituições Brasileiras. É uma presença especialíssima aqui agora. Isso aí! Uma conversa aí informal, mas com muito conteúdo, hein? A gente estava olhando aqui o roteiro, é muita coisa para falar, a gente vai tentar aí não expandir demais, mas também não vai ser raso, vai ser um conteúdo raso. É isso aí! Uma pessoa para falar mais de história, outra para falar mais do direito, acho que o negócio vai ser bom hoje. Eu ia cursar história, mas aí o direito me puxou, mas... Grande paixão do tempo de história. Ainda vou me graduar em história. Vou me graduar. Se Deus quiser. Pessoal, vão deixando anotado aí suas perguntas, suas dúvidas, que aí no final da live a gente pode deixar um tempinho para responder. Perfeito. Perfeito. Então, se tem um... Boa! 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 Para quem não sabe, a gente estava falando do calor, pessoal, eu estou na Paraíba e o Samuel está no Ceará, não é isso? Fortaleza e o Ceará. Fortaleza. Lugar mais quente, não. Engraçado, se você for olhar o mapa geográfico do Brasil, a Mata Atlântica começa bem pequenininha no Rio Grande do Norte, ela vai descendo todo o litoral e vai crescendo, vai crescendo e aí lá no sul ela aumenta. Aí você tem um estado como o Ceará que, tipo, nenhuma parte do estado tem Mata Atlântica, é só o Cerrado, tá ligado? É caixinha aqui. E o litoral, ok, mas ainda é muito quente, tá ligado? É bastante quente. Não tenho noção. Perfeito, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Aqui já está batendo as 20 horas, então vamos começar com as apresentações. Eu vou dar a prioridade para o nosso convidado de hoje, o estudante de Direito, Samuel, futuro advogado. Se Deus quiser, próximo ano ainda. E o ministro do STF. Não, isso é que é problema para o outro lado, né, cara? Vou ficar no advogado. O Jonathan se falou aí, presidente, política, brother, não quero não. Vocês querem um problema para mim. Eu sou estudante de Direito, vou me formar aí próximo ano. Como eu falei, sou amante de História, amo estudar História. Minha paixão de estudo é História, apesar de cursar Direito. É isso. Estou criando aqui. Quem quiser depois me seguir, os seguidores aí do professor Rian, me seguir. Eu falo sobre História. Gosto muito de filmes também, então eu mesclo um pouco aí os conteúdos. Então, vou voltar a postar em uma parada agora, mas vai voltar. Nesta semana já tem post novo e é isso. Tamo junto. Beleza, Samuel. Eu vou falar rapidamente um pouco também da minha formação. Eu me formei pelo NAP, pessoal, lá em São Paulo, que é a Universidade Adventista de São Paulo. Eu sou licenciado em História e tento trazer aqui para o contexto de rede social do YouTube um pouco da história, um pouco do contexto de sala de aula, com algumas aulas, dicas, alguns resumos aí para quem está pensando em fazer ENEM, quer fazer um vestibular ou só para quem está estudando mesmo ali para alguma prova e quer dar uma olhada em algum assunto voltado para a história. E hoje, pessoal, o nosso assunto, então, como eu já estava aqui comentando, ele vai mesclar um pouco dessas duas áreas. A gente vai falar um pouco de direito e a gente vai falar um pouco de história. Para quem viu as nossas divulgações, o nosso tema hoje vai ser as Constituições Brasileiras do Século XX. E aí eu já vou mandar uma pergunta aqui para o Samuel. Samuel, o século XX foi um século bem conturbado na história mundial, certo? Isso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo aquele contexto da Guerra Fria e tal. O Brasil, ele sofreu algum tipo de influência no século XX? Essas Constituições que a gente vai falar sobre elas, elas estão alinhadas com o cenário global de tudo que aconteceu no século XX? Sim, totalmente. Uma Constituição, primeiramente, ela não é feita para ter uma data de validade. Ela é feita para limitar os poderes e organizar o Estado e é feita para durar. Não tem um prazo ali na Constituição que diz que ela vai acabar em determinado período de tempo. Porém, a Constituição, ela também é fruto do seu tempo. Apesar dela ter esse caráter atemporal, ela é um fruto do seu tempo. Ela é influenciada por movimentos do seu tempo. E no Brasil, como é um pouco jovem a nossa democracia, ela se deixava influenciar muito mais, assim, tinha estabilidades muito maiores. E isso é refletido nas nossas Constituições. Para ter uma ideia aqui, a gente vai tratar não só sobre uma, duas ou três Constituições. São várias. São cinco que a gente vai tratar aqui, mais uma emenda constitucional, que praticamente é outra Constituição. Então, são seis Constituições apenas no século XX. É muita coisa. Para ter um panorama, uma comparação, a Constituição americana é uma só. Só tem uma Constituição feita em 1781, por aí. E ela existe até hoje, com modificações, emendas constitucionais, mas ela está. O cerne da Constituição se preservou. Entendeu? Então, é isso. Muita influência no conturbado século XX na nossa Constituição, nas nossas Constituições. Perfeito. Eu vou dar um contexto histórico mais geral. Pessoal, para quem está um pouco perdido aí em questão de história do Brasil, hoje a gente vai tratar bem de história do Brasil, né? Falando sobre Constituição, vai dar para falar bastante história do Brasil. O Brasil, ele já passou por dois grandes sistemas de governo e de Estado, que é a República e a Monarquia, né? Então, o Brasil, ele inicia como um Estado independente lá em 1808, que aí já é o século XIX, não é o tema da live de hoje. A gente pode deixar para um outro dia, para uma outra live. E, no final do século XIX, então, acontece ali um golpe de Estado, né? Um golpe militar em que os militares tomam o poder e instalam uma república. E, com isso, inicia essa era agora republicana no Brasil, que a gente vai ver que vai ter inúmeros desdobramentos durante o século XX, né? A primeira Constituição que eu e o Samuel vamos tratar aqui vai ser de uma Constituição de 34, tá? Então, 1934. Essa Constituição, ela tem um apelido de Constituição Social, pessoal. Constituição Social. E aí, eu gostaria de mandar a bola agora para o Samuel. Samuel, por que que essa Constituição de 34 tem esse apelido de Social? O que que ela traz de diferente para a sociedade, assim? Certo. Como eu falei antes, o Brasil, ele está no mundo e sofre influências de outros movimentos em outros países. E um desses movimentos foram os movimentos sociais. Então, reivindicações trabalhistas. Ali, a Revolução Russa acontece em 1917, no início do século XX. Então, antigamente, existia algo chamado Estado Liberal, em que a Constituição não previa muitos direitos sociais. Era mais abstrato nesse sentido. Os privados, eles se regiam, assim, através de contratos. Então, um contrato individual, vou acertar o seu trabalho contigo. E o Estado não se envolve, não existe uma lei para isso. A Constituição não fala sobre isso. E isso aconteceu, e o movimento constitucional começou ali no México, tem uma Constituição Social, na Alemanha, pós-guerra, e chegou ao Brasil. Uma das características dessa Constituição Social é justamente esses direitos sociais. O direito de trabalho começou a obrigatoriedade do ensino primário para as crianças, que antes, como eu falei, com o direito privado, a criança ia ou não ia para a escola de acordo com a vontade dos pais. Aqui, com a Constituição Social, não. É obrigatório a criança ir. Então, assim, entre várias coisas, entre votos diretos e secretos, antes era o voto, a gente chamava de voto de cabresto. E isso permitia muitas fraudes, fraudes processuais na eleição. E também, com a Constituição de 1934, houve também, sim, uma coisa chamada... Cadê? Cadê aqui? Minhas anotações, o negócio aqui. Profissional. A Comissão Verificadora de Poderes. O que era isso? Era praticamente uma comissão que decidia quem ia e quem não ia tomar posse. A pessoa era eleita, agora não vai tomar posse, caso o voto lá de cabresto não desse muito certo. Então, era totalmente controlado nesse Estado liberal. Foi preciso limitar um pouco esse Estado liberal e dar mais direitos para a sociedade, através de um Estado social. Isso é refletido na Constituição. Perfeito. Samuel, você citou aí, por exemplo, a Alemanha pós-guerra, né? E aí, só para dar mais um contexto histórico, eu vou lembrar, você que está nos assistindo, que a Primeira Guerra Mundial, ela vai de 1914 até 1918. Então, vão ser quatro anos aí de guerra, né? Ali, por volta das primeiras décadas do século XX. E a Segunda Guerra Mundial só vai começar realmente em 1939, né? Ali, 1939 para 1940. Ou seja, essa Constituição que a gente está falando agora, a Constituição de 1934 e a próxima que a gente vai falar também, a de 1937, elas estão inseridas historicamente dentro do contexto entre guerras. Ou seja, do final da Primeira Guerra para justamente o começo da Segunda Guerra. E também após o 1929, a crise lá, o creche, a quebra da Bolsa de Valores americana, que simboliza o fim do Estado Liberal. Essa que não deu certo, as pessoas, pobreza no mundo, maiores reivindicações trabalhistas, e isso é refletindo justamente em 1934 e na ascensão de Getúlio Vargas. Em 1930, as pessoas estão descontentes e apoiam o golpe de 30, justamente depois de quatro anos, que ele vai instaurar uma Assembleia Constituinte, vai ser tudo direitinho, a parte ali democrática, né? E fazer a Constituição de 1934. Perfeito. Samuel, você citou um nome agora que eu acho que é importantíssimo para essa primeira metade do século XX, no Brasil, que é Getúlio Vargas. Você poderia dar uma aprofundada para a gente, assim, quem foi Getúlio Vargas? Qual foi a ideologia dele? O que ele se propunha? O que ele afetou tanto a história do Brasil? Para entender o Brasil de hoje, é imprescindível conhecer o Getúlio Vargas. Ele realmente foi a cara do Brasil no século passado, suas ideias, sua personalidade. Você falou de ideologia. A ideologia do Getúlio era ele mesmo. Ele se admirava muito, assim, justamente aconteceu o getulismo. O Brasil é famoso pelos seus ismos, né? É o ismo, é o bolsonarismo, é o florealismo, na época do segundo presidente militar. Olha aí o Hércules. O parceiro Hércules. Sim. Na Primeira República, cheio de ismos. E Getúlio Vargas se destacou na política oligarca. Ele é um velho político. E que, como um bom político, aproveitou a oportunidade. Ele viu a oportunidade ali em 1930. Concorreu e perdeu as eleições de 30. Porém, depois que o seu vice-presidente, candidato a vice-presidente, foi assassinado em João Pessoa. Ele era do Recife. O nome dele era João Pessoa. Ele era o presidente, que na época era chamado de presidente da província, do estado, né? Que era o governador do estado da Paraíba. Ele é morto no Recife por uma briga ali. Parece que ele tinha pego a esposa de outro cara. Acaba morrendo lá. Getúlio Vargas usa isso como desculpa. E instala um golpe militar. Assuma o poder em 1930. E isso, o Brasil fica sem Constituição por quatro anos. Acontece ali, em 1932, acontece a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas ali tinham um grande destaque na República Velha. Engraçado, a República Velha, esse título, foi dado por Getúlio. Porque a época dele era a República Nova, era o Estado Novo. Tudo que vinha antes não prestava. Então, era a República Velha. E ali o Estado de São Paulo entra em guerra com o governo federal, com Getúlio. Getúlio massaca os paulistas. Em três meses, acaba com a guerra. Mas os paulistas conseguem sua reivindicação. E temos uma Constituição em 1934 que nós estamos falando aqui. Porém, Getúlio, ele não era muito fã de democracia. Ele não conseguia fazer as coisas que ele quer. É meio chato ter um Congresso ali para atrapalhar o que ele queria de verdade. E aí a gente já pode até pular para o segundo Getúlio. Existe o Getúlio Revolucionário. O terceiro Getúlio. Primeiro o Revolucionário, depois o Democrata. E agora o terceiro Getúlio, que acontece em 1937. E aí a gente pode falar também sobre alguém que eu comentei esta semana. Que foi o Francisco Campos. O Francisco Campos era um grande intelectual da época. E ele se junta ali com Getúlio e faz a nova Constituição. Mas aí eu vou deixar o Rian para falar um pouco sobre o contexto. O que aconteceu com Getúlio. Esse cara, gente boa. Que já estava no governo desde 1930. Agora está em 1937. Como é que ele fez essa nova Constituição? Perfeito. Então, pessoal. Como a gente vem trazendo aqui para vocês. O contexto aqui da década de 30 é o Getulismo. Então, o Getúlio, que é um cara que é uma mistura de várias ideologias. Ele pega um pouco de cara de ideologia. Ele é um pouco revolucionário. Justamente porque ele quer apagar um pouco o passado. Ele é um pouco autoritário. Ele é um pouco fascista. Ele quer criar ali um ajuntamento, identidade nacional. Ele quer... Centralização do poder. Exato. Perfeito. E... Só que, acima de tudo, ele quer o poder para ele. Acima de tudo, ele quer ser o dirigente do Brasil. Ele consegue ser uma pessoa populista, falar com a população, com a massa. Mas, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que luta contra as elites. Ele luta contra as elites. E a Revolução de 32, que o Samuel comentou, é justamente as elites cafeeiras de São Paulo, que estão insatisfeitas justamente com o gaúcho, que é Getúlio Vargas, que assumiu o poder. E, até o momento, ele não tinha uma constituição. Ele estava governando simplesmente, livremente. E os paulistas disseram assim, não, a gente precisa de uma regra. A gente precisa delimitar o que se pode ou não fazer. O Estado precisa de uma carta magna, justamente, que possa estar acima de todo mundo. Então, eles vão, fazem essa guerra. Tem até foto, uma imagem, melhor dizendo, da campanha que os paulistas fizeram para recrutar os jovens, para lutar contra Getúlio, né? E aí, em 34, finalmente, ele cede e faz essa primeira constituição. O problema é, a constituição de 34, ela previa um mandato presidencial de 4 anos. Então, vai 34, 35, 36, 37. Então, em 37, era para isso sair. E, justamente, uma coisa interessante que vocês vão perceber, pessoal, é que não havia reeleição. Não havia reeleição. Então, em 37, mesmo que Getúlio quisesse depois voltar ao poder, mas ele precisava ceder o poder, pelo menos, durante mais um mandato. Só que, acontece, ele não aceita isso. Ele não aceita perder esse poder, justamente, ali em 37. E, por isso, vai surgir, agora, o Estado Novo, pessoal. O que é o Estado Novo? É interessante vocês, se vocês pesquisarem, na história de Portugal, isso, talvez, até uma curiosidade, talvez o Samuel nem conheça. Na história de Portugal, existe também esse termo, Estado Novo. Existe um de Estado Novo. Exato, perfeito. Pronto, o Salazar, que ele criou essa ideia do Estado Novo. Isso, olha, se vocês quiserem entender todo o contexto disso, vocês têm que entender justamente o que estava acontecendo no pós-Primeira Guerra e que culminou com a Segunda Guerra, que era o quê? O avanço do ultranacionalismo, do autoritarismo e do Estado forte, o Estado que quer, justamente, fomentar o patriotismo, quer fomentar isso. Isso acontece em Portugal, Salazar, Espanha com Franco. Com Franco. Nos Estados Unidos, do seu jeito, mas o presidente americano, ele foi reeleito uma, duas, três vezes. Teve quatro mandatos, presidente Roosevelt. Depois da presidência dele, foi que foi colocada em emenda constitucional, permitindo apenas a reeleição, porque na Constituição não dizia quanto tempo o presidente poderia ser candidato. Então, assim, do seu próprio jeito, a década de 30, até os Estados Unidos tiveram um governo forte. E Getúlio pega essa ideia de lá, da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal. Então, ele junta tudo isso aí, dá uma brasilidade, uma personalidade dele próprio, Getúlio, e manda isso aí. Perfeito. E aí, justamente, surge essa Constituição, agora, de 37, que ela tem uma série de medidas que a gente pode comentar aqui, o quanto elas são autoritárias, quando a gente compara, por exemplo, com a Constituição atual. Então, a gente está acostumado ao quê? Ao direito de greve. Todo mundo, os trabalhadores, podem se reunir e podem fazer greve, quando eles quiserem. Mas a Constituição de 37 não permitia. Então, não era possível você fazer greve no Estado Novo. Outra coisa, pena de morte. Era possível existir casos de pena de morte, justamente durante o Estado Novo. Era possível... O Getúlio, ele acabou com os partidos, fim dos partidos políticos. Além de acabar com os partidos, acabou com todo o legislativo, municipal, estadual, e do executivo, e o federal, e o federal, no caso. Acabou com tudo. Acabou com as bandeiras estaduais. Só existe a bandeira nacional. Acabou com os ínons. Acabou também com o mandado de segurança. Gente, o que é com o mandado de segurança? Foi criado em 1934. O mandado de segurança serve para a gente questionar um ato ilegal de um agente do Estado. Então, o agente do Estado fez algo inlegal, que me prejudicou. Eu posso entrar com esse instrumento jurídico chamado mandado de segurança. O Getúlio, com a Constituição de 1937, acabou com esse instrumento. Então, se você sofresse uma lesão por parte de um agente do Estado, você não possuía um instrumento legal para reivindicar o seu direito. mais autoritário que isso. Exato, exato. E uma coisa interessante da gente notar é que desde que surgiu a República no Brasil, a República vai surgir em 1989, e aí vão logo de cara, já vão aparecer dois presidentes que eles são considerados, a história chama eles de República da Espada. Por que espada? Porque naquela época ainda você não tinha uma disseminação ainda tão grande das armas de fogo. Eles ainda usavam espada, ali no século XIX. Mas é interessante notar justamente que esse termo está fazendo referência ao autoritarismo. Então, o Brasil República, ele nasce autoritário, ele nasce com Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, e depois de um período de relativa, não vou dizer democracia, mas de menos autoritarismo, aí vem o 37, aí vem o Estado Novo e retoma a tradição autoritária do Brasil. Lembrando que o Getúlio Vargas teve muito apoio de setores do Exército, das Forças Armadas. Sim. O Samuel até poderia falar um pouco melhor daquele general, Samuel, que faz o doido... Isso, perfeito. Na época, na década de 30, existiu um movimento dentro das Forças Armadas, mais especificamente dentro do Exército, chamado Tenentismo. São jovens tenentes que são muito bem formados, o Exército Brasileiro começa a se profissionalizar, e esses jovens tenentes querem voz, querem voz política. Então, eles começam a se revoltar na época com o presidente na República Velha, o Arthur Bernardes. Esse presidente, totalmente autoritário, governou durante quatro anos em estado de sítio. Então, possuía poderes excepcionais, mandou prender muita gente, mandou para Fernando de Noronha, era uma colônia penal Fernando de Noronha. Então, assim, esses tenentes, muito insatisfeitos, eles, depois de um tempo, mais maduros, começam a apoiar os governos que estão por ali. Um deles foi o Getúlio Vargas. Alguns se dividem, como o Prestes, o Prestes também era tenente, porém, ele vira inimigo do Getúlio. Porém, outro começa a ajudar. Outros, né? E um deles foi o Olímpio Morão Filho. Na época, ele era capitão do Exército. E ele redige o Plano Cohen, um plano, supostamente, de ataque comunista ao Brasil. ele entrega esse plano para o Estado-Maior. O Estado-Maior leva o presidente. O presidente lê e narrar a voz do Brasil, dizendo que a democracia não era o bastante para poder evitar esse ataque comunista. E, com essa justificativa, ele fecha o Congresso Nacional. Quem vai fechar o Congresso Nacional? É o ministro da Guerra, que é o Dutra. Então, aí, mais um general, mais um militar, apoiando o golpe de Estado. Dutra este, que tinha as suas facetas nazistas, ele queria que o Brasil se aliasse ao eixo na época da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio tentou ir para um lado e para o outro, tentando proveito dos dois lados, tanto dos americanos quanto dos nazistas, não por amor à pátria, coisa do tipo, mas para tirar vantagem. Então, assim, há grande apoio dos militares na época do Getúlio. E, quando ele perde esse apoio, depois que... O que acontece com o Estado Novo? O Brasil vai à guerra, a Força Expedicionária Brasileira luta principalmente na Itália, junto com os americanos, contra regimes totalitários na Europa, o fascismo e o nazismo. Quando os pracinhos voltam ao Brasil, eles vivem em um Estado totalitário, que é o Estado Novo. Exato. Não tem essa grande contradição. Tem essa grande contradição. Aí, Getúlio dá uma sinalizada que vai ceder. Um Francisco Campos, que antes fez a Constituição de 37, começa a falar, Getúlio, brother, já chega também, a Constituição fez o seu papel, esquece isso aí, vamos voltar para a democracia. Ele não gosta muito, depois volta atrás, sofre um golpe de Estado. Getúlio sobe ao poder através de um golpe, sai do poder em 45, por meio de um golpe. Quem dá esse golpe é o general Dutra, é o seu ministro da guerra. Interessante. Ele sobe com o apoio dos militares, e são os próprios militares que depois vão lá e tiram ele também, né? Exatamente. Porque acaba que no Brasil, a força maior sempre é a força das armas, né? O Estado para se manter é essencial as forças armadas. As forças armadas, mas aquilo, eu digo, fazendo o seu papel constitucional, né? Exatamente. Mas, na época, era muito moda golpes de Estado. E principalmente, assim, o que é o papel contra um tanque. Exato. Não é nada. E antes da gente ir para a Constituição de 46, só recapitulando, a gente já falou de duas Constituições, a de 34, né? E a de 37. Isso. E antes da gente ir para a Constituição de 46, eu gostaria só de que o Samuel comentasse a questão do apelido que a de 37 recebeu de Constituição Polaca. a Polaca. O que é que tem esse apelido? Ou, Samuel? Como a gente está falando aqui, o tempo todo, o Brasil está inserido no mundo. E na época, como a gente falou aqui, deu vários exemplos de governos autoritários ao redor do mundo. E um desses exemplos, na Europa, era a Constituição da Polônia. A Constituição da Polônia era muito autoritária. Lembrando que a Polônia tinha uma forte comunidade alemã lá. É uma das desculpas que Hitler usa para invadir a Polônia, dizendo que precisava proteger a população alemã que vivia na Polônia. A ideologia nazista, além da supremacia racial, precisava do seu espaço vital. Ele dizia, seu espaço vital. Para o povo alemão viver, nós precisamos de espaço. Então, ele invade a Polônia. Estou dizendo tudo isso aqui por um contexto de autoritarismo. Francisco Campos, ele pega de exemplo essa Constituição e cria a Constituição de 1937, que é apelidada de Polaco, justamente por conta dessa Constituição autoritária da Polônia. Perfeito. Entrando agora na Constituição de 1946, antes da gente falar exatamente dela, é interessante notar que a Segunda Guerra Mundial aqui já acabou, pessoal. Em 1945, vai ser o último ano da guerra, Estados Unidos e União Soviética venceram, então o eixo está totalmente arrasado, totalmente destruído, recebeu várias punições, várias sanções, Alemanha, Itália, Japão, e agora as potentes emergentes são Estados Unidos e União Soviética. É a partir desse momento que a gente começa a falar de guerra fria, a partir desse momento que a gente vai ter essa rivalidade entre comunismo, socialismo e o capitalismo liberal. Entrando agora na Constituição de 1946, eu gostaria de perguntar, Samuel, o que que essa Constituição tem de parecido e de diferente das Constituições anteriores? Perfeito. Primeiro que essa Constituição é promulgada. O que que é promulgada? A Constituição, para ela existir, ela tem fases. a primeira é o povo, porque todo poder emana do povo, então o povo elege os seus representantes, esses representantes são chamados no Brasil de deputados constituintes, eles formam uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte vai votar, vai discutir a nova Constituição. então a Constituição anterior ela foi outorgada, ela foi imposta. Getúlio mandou, tá feito, tá imposta. Essa não é discutida, ela tem origem popular e ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Congresso esse que volta a funcionar, tava fechado. Desde 37 o Congresso tava fechado. Voltam os partidos, extinguem a pena de morte, voto feminino. Ele é finalmente instaurado de verdade. Antes existia o voto feminino na década de 34 não mantém em 37 porque não existe eleição. Porém em 34 eram somente as mulheres que tinham renda. Agora não. Todo mundo pode votar. As mulheres também. Existia também o reforço do federalismo que antes não existia mais Assembleia Estadual não existia mais o governador não existia prefeito não existia vereador não existia nada. Agora volta isso. Também as eleições lógico diretas o fim da censura antigamente pra se manter um governo totalitário você precisa controlar a informação. Não existe governo autoritário sem o controle da informação. E pra isso o Getúlio fez o Departamento de Imprensa e Propaganda o DIP. Então ele controlava tudo que era na mídia e tudo mais. Então o fim da censura com essa nova Constituição o mandato do presidente agora é de 5 anos e não tem discussão. que você fala é tipo quando um pré-candidato à presidência da república fala em regular mídia tem uma coisa regular mídia é democratização da mídia é o eufemismo pra controle da mídia é justamente agora o Putin trazendo aí uma aplicação atual o Putin passou no congresso russo uma lei contra fake news você não pode dizer que está rolando guerra ao país que é contrário ao interesse do mandatário isso aí é típico de um governo autoritário é justamente isso também o turno único isso aqui é interessante a partir de 46 o presidente era eleito não com 50% dos votos mais um que é a maioria absoluta mas era com a maioria dos votos tanto é que JK Juscelino Kubitschek foi eleito com 34 37 agora não estou lembrado muito bem mas eu creio que é 34% dos votos isso favorece ao meu ver que eu digo agora o populismo porque você precisa agradar uma determinada parte da sociedade a maioria uns 30 40% então suas propostas as suas leis você joga pra galera você joga pro seu time você não joga você não pensa em Brasil você favorece então medidas para um determinado grupo de pessoas e essas ideias elas não duram muito tempo aí nós temos políticos como o Jânio Quadros que aí tinha propostas de nicho um pouco moralistas que era um negócio de proibir biquíni corrida de cavalo essa parte é mais engraçada proibir biquíni a parte da rinha de galo não era uma visão assim vamos proteger os animais não era isso os cavalos coitavam dos cavalos era por conta da jogatina então era estritamente moral moralista então isso favorece discursos populistas essas eleições de turno único e é isso elas também são baseadas essa nova constituição baseada na constituição liberal de 1891 e na constituição social de 34 então ele junta essas duas constituições e temos aí a constituição de 46 interessante que estamos em 2022 há aproximadamente quatro anos atrás cinco anos atrás 2016 agora sete anos atrás 2017 2017 2017 o governo temer teve uma polêmica muito grande que tem relação muito com essa constituição que é a questão do imposto sindical então durante o governo temer teve toda uma pressão o imposto sindical não pode acabar o que vai ser do sindical só uma coisa aqui que a gente acabou esquecendo de falar da antiga constituição da constituição de 34 ainda que era que um dos direitos trabalhistas da época pra você ver o caráter também populista já atrás já no Getúlio era que uma porcentagem dos trabalhadores tinham que ser brasileiros não podia ser estrangeiro isso aí vinha de uma xenofobia da época principalmente Getúlio e que escancaradamente populista é aquele uma falácia dizer que o estrangeiro vai roubar nossos empregos e tal falando sobre imposto sindical e também na época ele controlava com a constituição de 37 ele controlava os sindicatos caráter autoritário também ele tinha o estado poderia intervir nos sindicatos aqui continua em 46 continua com a possibilidade do estado interferir no sindicato e também coloca o imposto sindical o imposto sindical esse que como o Rian falou em 2017 ele deixou de ser obrigatório então contribui quem quer se você acha que esse sindicato atende as suas necessidades você contribui com o seu imposto se você não quiser você não contribui com a obrigatoriedade é uma forma também do estado controlar o trabalhador então você tem menos pessoas ali com o poder de decidir você convence a liderança sindical e não tem problema não precisa ter problema e você também pode interferir no sindicato os restos autoritários aí na constituição de 46 ok pessoal as próximas duas constituições que a gente vai tratar agora vai ser a constituição de 67 e a constituição de 88 e antes que eu passe aqui uma pergunta para o Samuel eu quero explicar um pouco do contexto do que está acontecendo aqui a partir de 64 até 88 então olha só pessoal o Samuel citou o nome do Jânio Quadros que foi um presidente do Brasil dessa fase populista dessa fase pós segunda guerra mundial pós 46 que ele renunciou ele renunciou e logo em seguida a Jânio Quadros chega um presidente que foi o João Goulart o João Goulart era um cara extremamente ligado às pautas mais socialistas tá ele falava em questão de reforma agrária é só um detalhe Rian que na época na época o vice-presidente ele concorria assim em chapa separada então você votava pro presidente e também votava pro vice-presidente o Goulart o João Goulart não fazia parte da chapa do Jânio Quadros era de outra chapa ele tinha sido vice-presidente do JK tinha sido ministro do trabalho do Getúlio porque o Getúlio volta ao poder em 51 ele tinha sido ministro do trabalho ele quis ali uma política também de aumento de 100% no salário mínimo ele sai apesar que Getúlio mantém 100% no salário mínimo depois e aí ele concorre ao vice-presidente do JK ganha porém no Jânio Quadros ele ganha também só que o vice-presidente o presidente é de outra chapa e aí eles não se batem eles não se bicam e dá toda uma tensão na época no Brasil após a renúncia do Jânio Quadros perfeito perfeito e aí o Jânio Quadros então renunciou o vice dele como o Samuel explicou muito bem não seguia a mesma linha dele era de outra orientação política é o João Goulart e o João Goulart ele vai justamente estar num momento histórico muito delicado muito decisivo que é o dessa dessa polarização entre a União Soviética e os Estados Unidos né então a União Soviética é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela era justamente centrada no que hoje é a Rússia pegando ali o leste europeu mas eles tinham agência de espionagem e agência de investigação mais especificamente aqui a KGB que eles mandavam agentes para todos os lugares do mundo né então existiam agentes da União Soviética nas Américas e aí e aí justamente começa a surgir um medo justamente porque Cuba que é ali no Caribe ali na América Central já era nessa altura já era uma república pouco antes aconteceu a crise dos mísseis de 1962 estamos neculados dois anos antes exatamente né onde estava o João Boulart nesse contexto neste momento da renúncia nesse momento o mundo polarizava entre Estados Unidos e Rússia capitalismo comunismo ele estava justamente na China comunista o Jânio Quadros ele tinha uma política externa que ele dizia que era independente não era nem capitalista nem comunista e ele envia o vice-presidente para fazer essa visita diplomática aí na China comunista no exato momento em que ele renunciou provavelmente aí achando que não iriam aceitar sua renúncia e pelo respaldo popular ele voltaria mais forte à presidência porém o presidente das câmaras dos deputados aceitou a renúncia porque é um ato unilateral e ele acabou saindo é engraçado que ele concorreu logo em seguida ao governo de São Paulo ele renuncia em 64 em 65 ele quer ser governador é muito louco isso depois ele foi prefeito o Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo derrotou o FHC na prefeitura de São Paulo caraca interessante é só muito ouvir é legal legal e então retomando só a minha liga de raciocínio o João Goulart no caso que como o Samuel estava explicando também muito bem ele estava associado à ala comunista à ala da China à ala da União Soviética e à futurismo muito forte exatamente e o que que acontece justamente ali nesse contexto ali de 64 vai surgir uma marcha a marcha pela família uma coisa bem conservadora bem cristã pedindo justamente o afastamento do presidente e tal em reação em reação é porque a gente não comentou aqui eu passo bem rápido para o João Goulart voltar da China comunista precisou de um grande arranjo nacional que os militares não queriam deixar de assumir então Tancredo Neves encabeçou isso Tancredo Neves quase não sai que foi ministro da justiça do Getúlio então ele na hora é getulista mas tinha um filigrama ali também um JK também Tancredo articula ali e transforma o Brasil em parlamentarista então existiu o presidente da república que seria chefe de estado seria ali representante de política externa chefe das forças armadas mas não iria cuidar da política em si esse papel ficaria para o chefe do governo que era o primeiro ministro primeiro ministro esse que foi o Tancredo Neves então se deu bem aí foi o único período parlamentarista brasileiro na época da república e depois há um plebiscito volta o presidencialismo os poderes do João Goulart e ele quer fazer um plano treinal eu acho que é isso reformas de base reformas de base reformas de base reformas de base reformas agrárias agrárias entre outros ele não consegue como ele não consegue ele tenta radicalizar ele fica ali meio sem opções na visão dele e ele tenta radicalizar e ele faz um discurso muito forte muito pesado que a reação a esse discurso é justamente a marcha da família com Deus com Deus pela liberdade pela liberdade logo em seguida aí perfeito perfeito e aqui é uma coisa interessante porque assim é claro que havia essa dipotomia havia essa polarização havia um medo real na população brasileira de que o Brasil pudesse tornar um país comunista né então essa marcha ela mostrava um anseio real da população por uma troca do presidente para que o presidente fosse deposto e tal mas o que aconteceu efetivamente pela pela forma jurídica mesmo em si de forma técnica foi um golpe um golpe né justamente porque o o João Goulart ele estava em território nacional justamente ali no dia do golpe né só que como ele estava em território nacional ele tinha pegado um voo para o sul do país né ou seja ele tinha saído da capital aí um radialista né aproveitou essa oportunidade que ele estava viajando para o sul e jogou o presidente está saindo do país está indo para no meio dessa crise no meio dessa crise o presidente saiu não tinha internet na época claro que isso aqui ó não justifica porque quem dá o golpe lembra do movimento tenentista de 1930 lá da década de 30 lembra do Olimpo Moran Filho que era capitão foi tenente capitão na época de Getúlio Vargas ele inicia o golpe ele sai de juiz de fora esse mesmo Olimpo Moran Filho que agora é general ele sai de lá gente o movimento ele não é uniforme Castelo Branco vários outros generais falam o que está acontecendo agora não não sei o que coisa do tipo era uma semente que já estava germinando no Brasil há 20 anos há 20 anos iria acontecer provavelmente na época do Getúlio lá no mandato deles na década de 50 ele acaba se matando Getúlio Vargas e aí há uma grande promoção nacional e evita o golpe naquele momento porém como eu falei o general Olimpo Moran Filho inicia o presidente da câmara dos deputados declara declara vaga a cadeira de presidente da república diz que a nação ficou a céfala é isso que ele chama momento de grande tensão o presidente deixou a nação a céfala então assim e aí ele recusa João Goulart ele está no Brasil só que ele não quer ele simplesmente acha que não vai conseguir resistir que vai ter muitas baixas não se sabe ao certo o fato é que ele não resiste ele não vai procurar resistência ele não procura resistência e vai pro exílio pronto e uma coisa interessante pra gente notar também é que quando a gente ouve o nome de golpe militar às vezes fica dando a entender que os militares tomaram uma atitude autoritária de forma unilateral para depor o presidente sendo que houve o apoio do próprio congresso ou seja o próprio congresso que como o Samuel acabou de falar declarou vaga essa essa cadeira e foi o próprio congresso então que elegeu um militar pra assumir jogam assim o exército tem sua parcela de culpa mas a sociedade civil contribuiu o presidente do STF estava presente dando aval a sessão que declarou a ausência do João Goulart o JK que era deputado na época deputado ou senador ele queria ser presidente na próxima eleição já tinha até panfleto santinho preparado pra eleição dele votou na eleição indireta para presidente o Castelo Branco então assim até um jeitulista o JK votou no Castelo Branco na eleição indireta Samuel agora eu vou entrar propriamente na questão constitucional pra gente falar um pouco agora dos atos institucionais eu vi aqui que no chat teve uma pergunta uma pergunta do Jônatas mas eu vou deixar ela pra gente responder mais no final então olha só quando a gente fala de ditadura militar a gente está falando de um período na história do Brasil e que uma série de direitos uma série de instituições uma série de recursos constitucionais democráticos só pra fazer um comentário aqui sobre a nomenclatura de golpe ou revolução na época os militares chamavam de revolução de 64 revolução é uma palavra mais bonita agora não faz diferença existe revolução péssima sangrentas ali e golpes brancos o golpe do Getúlio não houve derramamento de sangue não quer dizer que é algo bom uma revolução que é coloque não quer dizer que é coisa que é coisa boa também é mais um jogo de linguagem ali mais propriamente dita respeitando ali tecnicamente foi um golpe foi um golpe perfeito perfeito e entrando agora na questão dos atos institucionais mesmo eu gostaria de te perguntar o seguinte Samuel a partir de que momento a gente pode dizer que um ato institucional passou a cercear mais a democracia e a gente pode já configurar assim não a partir desse ato institucional agora a gente já está falando de uma ditadura porque se no início você tinha um golpe e os militares assumem o poder com o apoio do congresso depois o congresso vai ser fechado e a partir de que momento a gente pode dizer assim olha o que começou como boas intenções agora se tornou uma coisa perigosa porque o discurso como você falou era depor o presidente Xungu descarregando aqui iPhone meu irmão é uma porcaria já já vou colocar para carregar voltando aqui o raciocínio o anseio o que era esperado é que os militares entre aspas colocassem a ordem na casa e voltasse a democracia as eleições estavam marcadas e historiadores muito respeitados como o professor Marco Antônio Vila ele fala que de 64 até 67 podemos falar de um governo autoritário um governo aí forte centralizado mas a ditadura propriamente dita começa em 67 com o ato institucional número 5 tá número 5 isso aí gente ó tem gravação tem gravação da reunião para colocar o AI-5 e todos ali presentes concordam que com esse ato institucional o Brasil estaria enveredando estaria seguindo o caminho da ditadura propriamente dita tá então é parte desse AI-5 não foi o último mas foi o mais autoritário de todos Perfeito Samuel agora vamos entrar então vamos pegar esse gancho e já vamos entrar na constituição de 1967 então pessoal como vocês já estão entendendo a constituição de 1977 já vai ser assim como a de 37 uma constituição totalmente ditatorial tá uma constituição de um estado completamente autoritário uma ditadura e aqui é interessante vocês podem nas suas anotações marcar isso que a gente tá falando a constituição de 37 e a de 67 vão ser ditaduras já de 64 46 e 88 elas tendem a ser mais populares mais democráticas tem seus problemas óbvios mas foram votadas foram otorgadas tem origem popular o Brasil sempre fica nisso é uma constituição que dá direitos e logo em seguida o que que acontece pra você ter uma nova constituição geralmente você na maioria das vezes há uma cultura institucional há uma grande crise no meio de uma revolução ou depois de uma de um regime muito forte muito ditatorial e no Brasil houve muito isso no século XX há também muito anseio popular por exemplo no Chile agora existe uma assembleia constituinte que vai preparar uma nova constituição depois de grandes manifestações populares porque queriam tirar a constituição justamente da época da ditadura dele da ditadura chilena a do ditadou Pinochet então após uma ruptura institucional um ditadouro um golpe há geralmente uma nova constituição é por isso que o Brasil nessa época nesta época há sempre uma nova constituição uma que dura três anos outra que dura nove outra que dura dez mas é pouquíssimo tempo pouquíssimo tempo que duram as nossas constituições perfeito o que você pode falar para a gente sobre a constituição de 67 ela é tão autoritária quanto a de 37 ela é menos ela é mais é interessante isso a de 67 ela foi feita por militares uma junta militar e ela é menos autoritária do que o regime civil do Getúlio Getúlio foi uma ditadura essa aqui é a ditadura militar porém a do regime civil foi mais autoritária ainda por quê? na época do Getúlio a constituição de 37 não existiam partidos aqui tem partidos existe dois partidos o Arena e o MDB o MDB supostamente era oposição porém na prática não era tanto porque não tinha força era o partido do sim e o outro do sim senhor porém existe partido na época do Getúlio nem isso tinha existem interventores ainda existem mas os símbolos estaduais continuam mas aí semelhanças censura continua lá existe mais um culto a personalidade do próprio Getúlio aqui nem tanto existe um culto à nação ao Brasil aqui é a época do AME AME o aldeixo porém não há figura de um presidente em si os presidentes aqui ficam cinco anos então o Castelo Branco fica um pouco mais o Costa e Silva acaba morrendo é substituído por uma junta militar e depois elege um presidente porque nessa época aqui não era o Congresso não existia uma eleição nem direta em si o Congresso e nem direta assim como a população votando era indireta por meio de um colégio eleitoral então é pouco parecido com os americanos lá nos americanos é colégio eleitoral porém os delegados eles votam segundo a eleição popular aqui não tinha eleição popular volta a pena de morte para crimes cometidos contra a segurança nacional uma semelhança aí com a Constituição de 37 tem também que mais caçar e suspender direitos políticos então o executivo poderia caçar quem eles quisessem também o Getúlio Getúlio nem ficou muita enrolação ele fechou o Congresso de uma vez e também mas ele não teve reeleição interessante isso também mandato é de cinco anos o Brasil ele não tem a tradição de reeleição não existe tradição de reeleição no Brasil até a década de 90 que a gente vai tratar um pouco mais para frente essas são as semelhanças e as diferenças das duas Constituições Perfeito antes da gente passar para a Constituição de 88 me explica um pouco o que foi a emenda de 69 isso a gente falou aqui que o Brasil teve várias Constituições porém essa aqui ela é um pouco assim pouco falada que é a emenda constitucional de 1969 como eu falei o presidente morreu Costa Silva ele teve um derrame acabou morrendo e na época que ele morreu estavam nas férias do legislativo o Congresso ainda atuava ainda existia quando o Congresso estava de férias quem cuidava do poder legislativo era o executivo e eles não queriam que o vice-presidente que era um civil ele virasse o presidente então eles com esse poder aí do legislativo colocam Samuel deixa eu interromper rapidinho tá aparecendo uma mensagem falando que a live vai encerrar em 5 segundos você tá vendo aí?